Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, tinha que ter Deus na mesa Pra as mulheres sem xandó, meu balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for na bogueira o dia, que seja de mulher Outra morena que senta, com a viola que quer Valorinha, quebra-lhe Outra morena que senta, com a viola que quer Pra as mulheres sem xandó, meu balde cheio de cerveja Outra morena que senta, com a viola que quer Valorinha, quebra-lhe Esse é o bloco do nada, esse é meu bloco, é sobre isso É sobre esse clima aí, ó Outra morena que senta, com a viola que quer Valorinha, quebra-lhe É inteligente, mexe firme nas mulheres Que se embabe com a gente Seu gigante desse mudão, minha certeza é completa Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, olha bolinho Na pedida de xandó, meu balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, joga em cima Um, dois, um, dois, três, subiu O cabanina que senta, com a viola que quer Quebra, isso no bloco do nada, isso O cabanina que senta, com a viola que negra Pra o cabanina que senta, com a viola que negra O cabanina que senta, com a viola que negra Quebra, isso no bloco do nada, isso é verdade O cabanina que senta, com a viola que negra